E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo bem rápido e aviso bem importante, pessoal, é o seguinte, o YouTube está, para mim está muito bugado, não sei se está bugado para mais outros YouTubers, todos os meus vídeos que eu upo estão demorando mais de 5 horas para ir para o ar, todo vídeo, velho, eu tô com 40 megas de upload, a minha internet tá normal, já passei a manhã inteira com, aliás, duas manhãs inteiras com a Vivo no telefone, não está resolvendo, já fiz tudo, já fiz tudo que estava ao meu alcance, Esse vídeo tá com uma qualidade baixíssima, porque quanto menos eu consigo upar, pelo menos, quanto menos qualidade, menos tamanho, então, eu não sei o que tá acontecendo, do fundo do meu coração, estou tentando resolver, estou tentando upar muitos vídeos, como sempre, mas não está dando, beleza? O YouTube não está upando os meus vídeos, então, até resolver isso aí, vamos ter um problema, porque demorar 5, 6 horas para upar um vídeo quebra totalmente a minha rotina de trabalho, beleza, pessoal? Então, só queria aí pedir realmente desculpa para vocês pela queda na quantidade de vídeos, aviso muito rápido e muito curto para que eu consiga upar. Muito obrigado por ter assistido, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!